O coração está partido para sempre por causa da minha mãe. Oi, me chamo Lisa e eu odeio drama. No entanto, parece que na vida as coisas que você mais odeia são as coisas que provavelmente irão acontecer com você. E essa é a minha história. Eu cresci numa pequena cidade na Carolina do Norte e fui uma criança muito feliz. Até o dia onde tudo mudou. Minha mãe decidiu que era hora dela trocar de profissão e mudar para outro estado. Até aí, tudo bem. Por que não? Minha mãe era a pessoa mais trabalhadora que eu conhecia e a mais querida. Era profissional, ambiciosa, linda e gentil. Com certeza era a pessoa mais incrível que eu conhecia. Eu disse a ela que mesmo sendo difícil para mim mudar para outra cidade e deixar meus amigos e escola, estava tudo bem. Eu não queria atrapalhar seus sonhos. Ela sempre deu o seu melhor para me fazer feliz, então eu deveria fazer o mesmo. Mas, para minha surpresa, minha mãe olhou triste para mim, baixou a cabeça e falou bem baixinho que eu não entendi. Pedi para ela repetir o que ela tinha dito, então eu fiquei chocada. O maior choque da minha vida. Minha mãe olhou para mim e disse que eu não poderia ir com ela. Ela disse que mudaria de cidade, mas eu não. E sabe o que foi ainda pior? Ela disse que eu ia me mudar para a casa do meu pai e que já tinha assinado todos os papéis para isso. Com 15 anos, a minha mãe, do nada, desiste da minha guarda e eu tenho que viver com a nova família do meu pai, que eu não suporto. Ah, esse foi o primeiro ponto de virada da minha vida. Minha mãe era a pessoa que eu mais amava, mas aí virou a que eu mais odiava. Ela me decepcionou tanto. Como é possível que as pessoas que você mais ama são as que mais te machucam? Eu não consegui parar de odiá-la e de falar mal dela na frente dos meus amigos e nem dos meus professores. Mas nenhum deles parecia se importar e nem me davam conselhos. Ok, o que aconteceu em seguida foi isso. Eu me mudei para a casa do meu pai e, para minha surpresa, ele foi bem querido comigo. Foi a primeira vez na vida que eu vi carinho nos seus olhos. Eu tinha certeza que ele ia me humilhar na frente dos seus outros filhos, mas não. Na verdade, fez o contrário. Ele não deixava o Jason me maltratar. Eu não consegui entender nada daquilo, mas... Meses passaram e a minha vida estava voltando ao normal. Só que eu tinha muita raiva da minha mãe, porque ela não me ligava, não me ligou nenhuma vez. Comecei a suspeitar daquilo. Uma pessoa não pode mudar tanto assim em tão pouco tempo. Então, eu decidi investigar aquela história toda. Eu precisava saber por que minha mãe tinha desaparecido. Por meses eu me culpei de ser a razão dela não ter alcançado seus objetivos e, por isso, ela tinha decidido seguir a vida sozinha. Mas aquilo não fazia muito sentido para mim. Quer dizer, por que agora? Depois de algumas tentativas, eu desisti. No entanto, o que eu descobri em seguida foi o segundo ponto de virada da minha vida. Numa manhã de sábado, enquanto eu ainda estava dormindo, meu celular tocou. Eu olhei para a tela e era o número da minha mãe. Meu coração quase saiu pela boca. O quê? Estou sonhando? É verdade. Atendi o celular bem rápido e disse, Eu pulei da cama e, sem hesitar, eu corri para o hospital para ver a minha mãe. Ela estava ligada às máquinas e parecia muito fraca e diferente. Foi aí que eu descobri que a minha mãe vinha lutando contra um câncer de fígado sozinha há vários meses. Eu não conseguia parar de chorar quando eu descobri que ela só queria me proteger. E foi por isso que ela fingiu que tinha se mudado. Tudo aquilo caiu como uma bomba para mim e eu me senti muito mal. Foi a última vez que eu vi a minha mãe. Eu sou grata por ter conseguido abraçar e beijar ela por horas e horas. Mas agora, anos depois, o único conselho que eu posso dar para você é não julgue ninguém sem antes ouvi-lo. Ou de saber a situação do outro. Às vezes na vida, as pessoas que você mais ama são aquelas que mais te machucam porque, aparentemente, elas te amam muito. Você tem algum comentário sobre essa história? Por favor, compartilhe aqui embaixo. Não esqueça de curtir o vídeo e se inscreva no nosso canal.